Antes do início das hostilidades, os americanos ridicularizavam os japoneses. Eles diziam que o Japão não era capaz de construir uma aeronave à altura de seus modelos, e que seriam facilmente derrotados em qualquer combate aéreo. Mas eles não poderiam estar mais errados. Quando a Guerra do Pacífico começou, eles se depararam com a melhor aeronave embarcada no mundo, o A6M-0, e era japonês. Esse caça era tão avançado que poderia facilmente vencer qualquer avião americano em um duelo. Nos primeiros meses da guerra, os japoneses enfileiraram vitórias aéreas pelo Pacífico. Os aviões americanos não eram páreos para este caça japonês. Mas havia duas aeronaves que conseguiram fazer frente ao zero. Uma delas era o F-4F Wildcat, que será abordado nesse vídeo. Essa aeronave era mais lenta, menos uma dobrável, era pouco ágil e apresentava uma taxa de subida muito fraca. Mas quando usava seus pontos fortes a seu favor, conseguia enfrentar de igual para igual o melhor caça embarcado do mundo naquele tempo. Ele operou nas batalhas mais decisivas do Pacífico em 1942, e se tornou um fator crucial para a vitória americana na guerra. No entanto, esse avião era odiado pelos seus pilotos, muito por conta de suas baixas especificações. Mas como que uma aeronave tecnicamente tão inferior conseguiu enfrentar o incrível caça japonês? E por que a sua reputação é tão ruim? Será que o Wildcat era realmente tão fraco como dizem? Antes desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Em 1935, a Marinha dos Estados Unidos emitiu o requisito para a construção de um novo caça baseado em porta-aviões, destinado a substituir o já obsoleto F-3F. A Grumman e a Brewster foram as empresas que aceitaram o desafio de projetarem um novo caça. O projeto da Grumman era o XF-4F-1, um biplano com diversas inovações, como o trem de pouso retrátil e o cockpit fechado. Era um design promissor. No entanto, a Brewster apresentou o modelo XF-2A1, um monoplano muito mais inovador e que venceria a disputa. Mas o protótipo da Grumman era tão interessante que a Marinha não o cancelou e o mantiveram como um projeto à reserva, caso o novo caça da Brewster apresentasse problemas. No geral, ele seria o plano B. A Grumman continuou trabalhando no seu novo modelo, mas ainda não era páreo para o seu concorrente. Eles estavam um pouco atrás na disputa, já que o seu adversário era o monoplano, e os engenheiros perceberam que os biplanos já estavam ficando obsoletos. Foi então que eles começaram a projetar o XF-4F-2, um monoplano. As suas asas se localizavam no centro das laterais por conta do seu trem de pouso retrátil, assim como nos modelos anteriores. Em setembro de 1937, o protótipo realizaria o seu primeiro voo de teste, mas ele continuava sendo inferior ao F-2A1, então os engenheiros continuaram trabalhando firme no projeto. Em abril de 1938, o XF-4F-2 faria um novo voo de teste, e dessa vez superaria o modelo da Brewster em velocidade máxima, mas ainda era menos ágil e manobrável do que o seu rival. Este que acabou sendo escolhido. A Gruma ainda não desistia do projeto, principalmente porque o F-2A1 começou a apresentar muitos problemas. Então eles viram a oportunidade de darem a volta por cima, e começaram a trabalhar no XF-4F-3, que contava com muitas melhorias técnicas. E depois de várias derrotas, este novo protótipo finalmente conseguiu superar o F-2A1, tanto em velocidade quanto em agilidade e confiabilidade. Se a marinha não tivesse tomado a decisão de manter o projeto do XF-4F como reserva, o primeiro ano da Guerra do Pacífico teria sido terrível para os Estados Unidos, já que teria que contar com os búfalos para lutarem contra os japoneses. O XF-4F-3 foi então aprovado para a produção, e foram encomendadas 54 aeronaves. Ele seria chamado de F-4F-3. Em 1940, os primeiros caças começaram a ser entregues. A Grã-Bretanha e a França mostraram interesse pelo modelo. Os britânicos estavam atrás de um caça embarcado para substituir o Ferry Fulmar, e acharam o F-4F promissor. Eles rapidamente encomendaram algumas unidades com suas próprias configurações. Já os franceses tinham diversos modelos baseados em terra, mas eles estavam atrás de um caça naval para ser embarcado em seu porta-aviões, o Berne. Eles estavam sofrendo com alguns atrasos industriais, e perceberam que seria melhor contar com aeronaves fabricadas pelos Estados Unidos do que projetarem do zero um novo caça naval moderno. Entretanto, a França foi ocupada pela Alemanha antes que pudesse recebê-los. E os F-4F que tinham sido encomendados foram redirecionados aos britânicos, e seriam chamados de Matellen Mark I. Ainda em 1940, os britânicos se mostraram muito contentes com o desempenho da aeronave. Mas para os americanos, a história foi um pouco diferente, e muitos voos de treinamento acabaram sendo desastrosos, principalmente a respeito do pouso em porta-aviões, onde acidentes não eram muito raros. No geral, o ano de 1941 foi de aprendizado para os aviadores americanos, e com o tempo conseguiram pegar o jeito da aeronave. E em outubro desse ano, o F-4F seria chamado de Wildcat. Os Estados Unidos agora contavam com um avião confiável, bem armado e blindado para operar em seus porta-aviões. E no dia 7 de dezembro, os americanos entrariam na Segunda Guerra Mundial, e o Wildcat seria mais necessário do que nunca. O F-4F Wildcat foi inicialmente projetado como um biplano, e por causa disso, pode-se dizer que durante a Segunda Guerra Mundial, o seu design não era relativamente moderno. Apesar disso, em 1941, as suas especificações não deixavam a desejar. O Wildcat vinha equipado com o motor Pratt Whitney R1830-76, radial de 14 cilindros, e de 1200 HP, que o impulsionava a uma velocidade máxima de até 530 km por hora, praticamente a mesma velocidade do zero. Mas algumas versões foram equipadas com o R1830-86. Ele possuía um motor mais potente do que o caça japonês, mas já que era mais pesado, a velocidade de ambos acabou se equilibrando. A primeira versão do Wildcat, o F-4F III, vinha armado com 4 metralhadoras M.2 Browning de 12.7 mm. Assim que essa versão entrou em produção, a Grumman já estava planejando uma versão melhorada, o F-4F IV. Esse modelo vinha armado com 6 metralhadoras 12.7 mm. No entanto, a quantidade de munição diminuiu, o que gerou menos tempo de disparo, e isso foi muito criticado pelos pilotos. A aeronave também poderia ser equipada com duas bombas de 100 libras. O F-4F III não foi projetado com asas dobráveis, o que diminuía muito a quantidade de aeronaves que poderiam ser operadas em porta-aviões. Mas isso mudou com a versão F-4F IV, que apresentava um mecanismo exclusivo de asas dobráveis e que seria muito comum nas aeronaves da Grumman, como no F-6F Hellcat e no TBF Avenger. Um dos pontos mais criticados na aeronave era o seu trem de pouso manual, que precisava ser girado várias vezes para levantá-lo ou recolhê-lo. O Wildcat tinha um comprimento de 8.76 metros, uma envergadura de 11 metros e 58 centímetros e uma altura de 3 metros e 61 centímetros. Em comparação, era menor que o A6M2, embora fosse mais alto. Cheio, o Zero pesava cerca de 2.796 quilos. Já o Wildcat, totalmente carregado, podia chegar até os 3.367 quilos. Mas esse peso acabou sendo o maior ponto forte da aeronave. O primeiro ponto positivo de seu peso era a maior robustez do Wildcat, que poderia aguentar muitos disparos, e seu cockpit era fortemente blindado. Já o Zero não possuía blindagem, muito menos um tanque de combustível alto-oscelante. Ele poderia ser rapidamente abatido, mesmo se sofresse poucos impactos. Outro ponto positivo no peso do Wildcat era sua velocidade de mergulho. O Zero em contrapartida era tão leve que a sua velocidade de mergulho era baixíssima. Se um japonês quisesse fugir de seu oponente, teria que utilizar as manobras a seu favor, ou dependendo da situação, a sua taxa de subida superior. Já o Wildcat, quando estava com o Zero em sua cauda, poderia fugir no mergulho. De certo modo, as duas aeronaves eram o oposto uma da outra. Ambos possuíam pontos fortes diferentes, e quando usados corretamente, a luta era muito equilibrada. Lembrando que as comparações feitas aqui são do A6M2 modelo 21 e do F4F3. A taxa de subida do F4F Wildcat era de apenas 11 metros por segundo, muito inferior à do Zero, que era de 15 metros por segundo. No entanto, o desempenho do caça japonês caía bastante em altas altitudes, dando ao Wildcat uma vantagem, mas o seu alcance era de apenas 1.360 quilômetros, 500 quilômetros a menos que a autonomia do Zero. Como podemos ver, teoricamente as especificações do Wildcat são inferiores às do caça japonês. Era menos madobrável, pouco ágil, e não podia vencê-lo em velocidade de subida. E por conta disso, foi muito criticado por seus pilotos. Mas o segredo por trás do sucesso do Wildcat era o seu peso e blindagem. O Wildcat era odiado por seus pilotos muito por conta de ser inferior ao Zero, e nos primeiros encontros entre eles, realmente o caça americano sofreu. Mas com o tempo, eles perceberam que não poderiam entrar em duelo contra o Zero, pois nunca venceriam. E começaram a usar estratégias levando em consideração os seus pontos fortes, como a velocidade de mergulho e a blindagem. E essas táticas realmente funcionaram. O Wildcat possuía inúmeras versões. A primeira delas, e fabricada em pouca quantidade, foi o F4F3. A maioria dos dados aqui apresentados são desse modelo. Posteriormente, seria produzido o F4F4, com duas metralhadoras a mais, e uma placa de blindagem extra na região do motor. Mas os pilotos criticavam muito a pouca quantidade de munição na aeronave, e o modelo ganhou peso sem aumento de potência no motor, o que abaixou sua velocidade e desempenho. Este foi o modelo mais usado no Pacífico, entre 1942 e 1943. Existiu também, a versão hidroavião, que ficaria conhecido como F4F3S, e que seria apelidado de forma não oficial de Wildcatfish. Mas apenas um foi convertido. Mas a sua versão mais produzida viria em 1943, com o FM-2, que falarei mais pra frente neste vídeo. O F4F Wildcat ficou famoso pelas suas ações no Teatro de Operações do Pacífico. No entanto, a sua primeira vitória aérea ocorreu na Europa em 1940. No Natal deste ano, o Martlet, baseado em terra, abateu um bombardeiro alemão J-188, na Escócia. Em setembro do ano seguinte, seis Martlet, baseados em porta-aviões, abateram alguns bombardeiros Focke-Wulf FW-200. Os britânicos realmente gostaram da aeronave, e até o fim da guerra, cerca de 1.200 Martlet foram pilotados pelos britânicos. Mas o seu verdadeiro destaque seria na Guerra do Pacífico. Em 1941, os americanos tinham cerca de 250 Wildcats operacionais. A maioria, F-4F-3. Mas apenas o USS Enterprise possui um esquadrão de caças totalmente equipado com essas aeronaves, o VF-6. Em dezembro de 1941, o Enterprise recebeu a missão de enviar 12 dessas aeronaves para Wake Island. E a missão ocorreu sem problemas. Mas quando estava para retornar para o Harbor, no dia 7, recebeu a notícia do ataque japonês. E para piorar a situação, Wake Island também foi atacada horas depois. Mas este seria o primeiro grande efeito do Wildcat. Das 12 aeronaves que foram entregues, 8 delas foram destruídas no solo. Os restantes estavam em missão de patrulha e por conta do mau tempo não conseguiram avistar os bombardeiros inimigos. A ilha passaria os próximos dias sendo bombardeada pelos japoneses. Mas os atacantes estavam baseadas em terra e não havia apoio de porta-aviões. Portanto, não havia escolta. Os 4 Wildcat restantes lutaram bravamente para afastarem os atacantes japoneses. E conseguiram abater diversos bombardeiros. Além disso, foram responsáveis por afundarem o destroyer Kisarabi, que junto com a artilharia costeira conseguiram afastar a frota japonesa da ilha. A primeira fase da batalha foi vencida pelos americanos. E não é exagero afirmar que estas 4 aeronaves foram responsáveis pela vitória inicial em Wake Island. Mas poucos dias depois, os japoneses enviaram dois porta-aviões e mais navios para a ilha. E dessa vez, conseguiram conquistá-la. A guanissão em Wake, estava sozinha e tinha o que contar apenas com os 4 Wildcat para se defenderem contra o Império do Japão. Mas nessa segunda tentativa de invasão, eles foram destruídos. Um desses pilotos era Henry Arrow, que foi acreditado por afundar o Kisarabi e por abater pelo menos dois bombardeiros. Ele foi o primeiro aviador americano a receber a medalha de honra na Segunda Guerra Mundial, a bordo de um Wildcat. Mas ele morreria no dia 23 após a invasão a Wake. As primeiras operações de combate real do F-4F Wildcat ocorreram em fevereiro de 42, quando os americanos iniciaram uma série de ataques contra ilhas controladas pelos japoneses. No dia 20, o piloto Edward Butch foi acreditado por destruir cinco bombardeiros G-4M. Esse dia, o USS Nexington estava em missão de atacar posições japonesas no Porto de Rabao. Mas ele foi descoberto. Pouco depois, os bimotores japoneses começaram o ataque ao porta-aviões. Foi quando Butch conseguiria abater pelo menos cinco deles com poucas rajadas. O combate John Tett, que liderava os caças nessa missão, descreveu que viu pelo menos três dessas aeronaves pegando fogo e caindo ao mesmo tempo. Butch se tornou o primeiro as da marinha. O Wildcat estava se mostrando bem consistente, mas até então não havia encontrado aquele que seria o seu maior rival, o A-6M-2. O primeiro encontro entre esses dois gigantes ocorreria na Batalha do Mar de Coral, em maio de 42. Os americanos logo perceberam que o Zero não era o oponente com que se pudesse duelar, e eles ficaram chocados com a incrível performance do caça japonês. Mas o Wildcat não ficaria tão para trás. No mês seguinte, as duas aeronaves se encontrariam novamente na Batalha de Midway. Dessa vez, os americanos contaram com o F-4F-4 em grande quantidade. O trabalho de escota dos Wildcat foi péssimo, mas não por conta dele, e sim por causa de uma sucessão de acontecimentos que acabaram separando os bombardeiros e torpedeiros, como também os caças. Nessa batalha, os pilotos estavam aprendendo a como usar os pontos fortes da aeronave ao seu favor, e pela primeira vez, foi executada uma tática de ataque que se tornaria muito bem sucedida contra o Zero, a Tetch Weave, desenvolvida por John Tetch. Essa manobra consistia em dois Wildcat voarem juntos, e quando um caça japonês escurecia um deles como alvo, os dois fariam manobras em zigue-zague um em direção ao outro, para que aquele que estivesse livre conseguisse abater o Zero. Essa manobra só seria possível graças à rigidez do Wildcat, que era capaz de aguentar vários disparos, e essa tática reduziu a diferença entre o Zero, fazendo com que pudesse lutar de igual para igual. Se ficou um pouco difícil de entender a Tetch Weave, já que estou limitado apenas a imagens, deixarei na descrição do vídeo um short de um minuto do canal Kings and Generals, mostrando de forma animada essa manobra. Apesar de se apresentar bem sucedido até então, os pilotos estavam insatisfeitos com o Wildcat e com a sua inferioridade em relação ao Zero japonês. O próprio John Tetch, um forte crítico da aeronave, disse o seguinte, É realmente surpreendente que algum de nossos pilotos tenha regressado vivo. Qualquer sucesso que nossos pilotos de caça possam ter tido contra o Caça Zero japonês, não se deve ao desempenho do avião que pilotamos, mas é resultado da pontaria comparativamente fraca dos japoneses. Erros estúpidos cometidos por alguns de seus pilotos e pontaria superior e trabalho em equipe de alguns de nossos pilotos. O avião F-4F é lamentavelmente inferior em subida, manobrabilidade e velocidade. Os pilotos não se mostravam muito felizes com o F-4F, mas os novos caças americanos ainda não estavam prontos. E enquanto isso, os Estados Unidos necessitavam de mais Wildcats. Portanto, eles continuaram fazendo melhorias na aeronave e produzindo-a constantemente. Nesse tempo, o F-4F Wildcat continuava se destacando no Pacífico. Nos meses seguintes, participaria das batalhas aéreas de Guadalcanal, onde conseguiria com frequência vencer os japoneses. O início da campanha foi muito difícil para eles, mas com o tempo, conseguiram extrair o máximo potencial de sua aeronave. A Tetsuiv era muito bem-sucedida e o Wildcat se tornou vitorioso em Guadalcanal. Contudo, é importante lembrar que essas batalhas de certa forma foram assimétricas. Os pilotos japoneses decolavam de rabal e voavam mais de 3 horas para chegarem até Guadalcanal e tinham apenas 10 minutos de autonomia para lutarem antes de retornarem para a base e geralmente voavam em missões de escolta. Já os americanos estavam lutando em casa e eles comandavam as batalhas aéreas. Os próprios japoneses falavam que a situação nos céus era muito complicada. Quando eles encontravam aeronaves inimigas, geralmente estavam muito acima de sua altitude e quando os provocavam para um duelo, eles continuavam ali. Os japoneses não tinham outra alternativa a não ser esperar a investida dos Wildcat, estes que ditavam os duelos e escolhiam como enfrentar o inimigo. E sabiam que o dogfight contra o Zero era suicídio, portanto eles forçavam os japoneses a lutarem onde os americanos eram melhores. Vale destacar a Batalha das Ilhas Santa Cruz, onde os Wildcat conseguiram abater muitos japoneses com a Tetch Weave. As batalhas aéreas de Boadal Canal acabaram com o poderio aéreo japonês do Pacífico e com a maioria de seus pilotos experientes. O F-4F Wildcat foi o protagonista da conquista da superioridade aérea pelos americanos. Voltando para a Europa, o Wildcat também participaria da Operação Tosha no norte da África em novembro de 1942 e seria reconhecido pela sua pintura com o círculo amarelo em volta da estrela americana da fuselagem. No início de 1843, a Gruma pararia de produzir o Wildcat, dando lugar para a General Motors, que projetou o FM-2, que nada mais era do que o Wildcat com muitas melhorias. Como um motor mais potente, era mais leve e contava com uma cauda mais alta para lidar com o aumento do torque. Além disso, o seu armamento foi reduzido para quatro metralhadoras, já que os pilotos não tinham diferença se tinham quatro ou seis metralhadoras, já que conseguiam abater os zeros do mesmo jeito. Ele também poderia ser equipado com foguetes não guiados. O FM-2 foi projetado para operar em porta-aviões leves, e na medida em que os Hellcats apareciam no Pacífico e ganhavam destaque, os Wildcat eram transferidos para os porta-aviões de escolta, já que ele era pequeno e compacto, onde operariam junto com os TBM e Avenger. Ele teve um papel importante na Batalha do Golfo de Leite, onde os americanos operaram vários porta-aviões leves, mas era ofuscado pelos excelentes resultados dos Hellcats, que operavam nos grandes porta-aviões. O FM-2 foi sendo usado até o fim da guerra, e quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ele foi realmente aposentado, e nenhum deles prestou serviço ativo após o conflito. E isso explica a boa quantidade de Wildcats preservados no dia de hoje. Existe um bom número de FM-2 preservados, alguns poucos F-4F-3 e F-4F-4, e também existe o Martled Mark I em exibição no Reino Unido. Cerca de 7.885 modelos foram fabricados. Apesar do F-4F-4 ser a versão mais conhecida e aquela que mais operou no Pacífico em 1942, o FM-2 foi a versão mais fabricada, com cerca de 5.280 unidades. O F-4F Wildcat não é tão querido quanto o Hellcat ou o Corsair, mas foi um dos símbolos da vitória dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. Apesar do A6M-2 ser uma aeronave superior e do Wildcat ser fortemente criticado por seus pilotos, a sua robustez dava a ele uma vantagem significativa nas batalhas, se usado corretamente. Se um piloto de Wildcat não lutasse nos termos japoneses, ou seja, com Dogfight, ele não estaria em desvantagem. Ele não era tão ruim como as pessoas dizem. As suas especificações inferiores e o seu design pouco tipado para 1942 dão a impressão de que ele era fácil. e além disso, ele também foi ofuscado pelo sucesso do Hellcat. Depois de Midway, os americanos passaram a dar as cartas nas batalhas aéreas, e na maioria das vezes, os japoneses eram obrigados a jogarem o seu jogo, e como mencionado anteriormente, Wildcat não estava em desvantagem nessas condições. Muitos F4F que deveriam ter sido destruídos após sofrerem múltiplos acertos, conseguiram retornar para a base. Apesar de odiado, o F4F Wildcat foi o herói do Pacífico em 1942, e ele merece mais crédito do que recebeu. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí tchau, 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 tchau. E aí